A CIDADE NO BRASIL Sabia que eu dava tudo para te ver. Uma processão de sexta-feira santa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá na hora da mamadeira. A Patrícia me contou da sua proposta. Parabéns. Tem que ser muito boa mesmo pra chamar a atenção desses feras. Olha, é um emprego do lugar mais adiantado de computador do mundo. É uma porta que ninguém pode desperdiçar. Pena que veio na hora errada, não é? Coisa pra alguém que não tem filho. Não dá pra levar a Elisa pra lá. Isso aqui já é difícil encontrar uma babá. Imagina numa sociedade que não tem tradição de ter empregado doméstico feita a nossa. Olha aqui, uma chance assim, a gente não pode jogar fora rápido. Eu vou ver se eu esqueci o babador no varal. E da mina? Você não devia influenciar a Maria assim. Não faz sentido ela ir embora do país. Quem é você pra se meter? Você se faz de santa pra todo mundo, mas eu sei que tem alguma coisa errada com você. Tanta criança pra ser adotada, por que forçar a barra justo com ela? Olha, essa menina é a filha que eu quero. E não vai ser você que vai me impedir. Não vai ser você que vai me impedir.